Olá para você ligado na TV Câmara, já ou está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense. Mais uma vez nós estamos gravando aqui no plenário da Câmara Municipal para garantir um distanciamento seguro. E ao meu lado o vereador Luiz Henrique Chupeta do PP. Vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Ângelo. E eu que agradeço a oportunidade de estar passando não só a vocês, mas o público, os trabalhos nossos aqui na Câmara Municipal de Jau. Bom, vereador, a gente começa o nosso bate-papo falando sobre um requerimento em que o senhor questiona a Prefeitura sobre a possibilidade de intensificar a fiscalização ou até mesmo interditar aquela área que fica atrás de um supermercado famoso aqui da cidade, ali nos altos do Jardim Pires de Campos, em que muitas pessoas têm se aglomerado para soltar pipa aos finais de semana. Em tempos de pandemia isso é um risco muito grande, né? Sim, com certeza. Eu fui procurado por moradores de lá, inclusive até na última sessão da Câmara, questionei o assunto, porque aglomeração é demais, de pessoas, crianças soltando pipa, adultos, não só isso, à noite é aglomeração de carro com som alto, uso de droga, uso de bebida, e fazendo uma sujeira tremenda ali, incomodando o sossego do pessoal ali do Jardim América, que dá costas ali para o supermercado. Fui até o local, me deparei com a situação, vi que realmente eles tinham total razão de reclamar, fiz o pedido e nada foi feito. Foi colocado lá uns cavaletes de madeira que o pessoal não respeita. Se não tiver uma fiscalização dos fiscais da Prefeitura junto com a Polícia Militar, através da atividade delegada, e isso não vai solucionar. No último final de semana, o pessoal aí da Segurança Prefeitura esteve no local, colocou uns cavaletes de madeira que foram quebrados, danificados. Na segunda-feira, pouco antes da sessão, foram lá arrumar os cavaletes, mas isso não adianta. Tem que intensificar a fiscalização e colocar barreiras ali mais resistentes para que eles possam não entrar no local. Porque o que mais me deixa dignado com a situação é que estão fazendo tudo para que combate o vírus. O comércio não pode trabalhar, supermercado tem que restringir, restaurante. Agora está se saindo uma reunião aí da possibilidade de retroaver esse problema, fechar novamente o comércio. Então eu não entendo. Fecha-se o comércio, cobra-se tanto do pessoal que quer trabalhar, ganhar o pão em cada dia, e a bagunça fica lá. Então eu acho que deveria, o quê? Primeiramente, acabar com essa bagunça e intensificar a fiscalização mais em lugares que fazem festa, churrasco, bagunça, aglomera um monte de gente. Eu não sou contra. Eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de festas. Quem me conhece sabe da maneira que sou, só que se tem que começar a fazer alguma coisa, tem que começar por aí. Porque não adianta nada querer não deixar o povo trabalhar, ganhar o pão em cada dia, que é preciso para tocar a economia e deixar nessa bagunça que está. Ainda nesse sentido, o senhor fez um requerimento também, questionando a prefeitura, sobre a fiscalização em agências bancárias. O senhor pede, inclusive, informações se alguma dessas agências chegou a ser mutada ou não. Sim, eu estou esperando a resposta para ver o que vem para a gente. Porque qualquer um pode na agência bancária e ver a aglomeração que tem, muitas delas não tem óculos gel, não tem nada que faça com que não se contamine, que não tenha risco de contaminação. Mesmo porque para você entrar para dentro da agência, você tem que passar naquela porta giratória, que você tem que colocar ali sua carteira, seu celular, sua chave, enfim, os seus pertences, para poder passar na porta giratória. Ali todo mundo coloca, ali todo mundo põe a mão, não tem um álcool gel, não tem nada e ninguém vê isso. Vereador, pensando na proteção dos servidores públicos, o senhor fez um requerimento pedindo para que a prefeitura faça o teste de Covid em todos os servidores, mas principalmente naqueles que trabalham na coleta de lixo. O senhor chegou, inclusive, a receber essa sugestão dos próprios funcionários, a preocupação é com a saúde desses servidores? É, justamente. Eu não cheguei a receber reclamação, mas a gente se atenta nisso. Porque eu, toda vez que posso, eu procuro ver o lado do pessoal da coleta de lixo, que são pessoal que trabalham, não preciso nem falar aqui o tipo de trabalho deles. E pouca gente dá valor a eles. E qual é o risco maior de contaminação? Eu acho que é eles. Eles pegam o lixo de toda a cidade, da Santa Casa, Manoel Carvalho, dos asilos, de todos os lugares, e você não sabe como é que está lá dentro. A Santa Casa tem vários casos. Muitas vezes veio reclamação para mim que o lixo estava todo jogado de maneira inadequada. Eu fiz a reclamação, procurei o responsável, foi corrigido, sim, mas a minha preocupação é quanto à contaminação. Então, eu acho que as pessoas que têm mais risco de contaminação hoje são funcionários da saúde, da secretaria, do SAMU, que atende várias e várias pessoas, e dos coletores de lixo, que pegam o lixo da cidade toda e você não sabe quem está contaminado, que lixo dá onde veio, que jeito que está. Então, acho que isso aí tem que ser feito, inclusive, para eles. Mas o que eu peço é para todos os funcionários públicos. Lembrando que o teste, ele não protege, mas ele é uma ferramenta de controle da doença, para conseguir isolar aquelas pessoas que estiverem com o vírus e não prejudicar todo um departamento. Com certeza, Angelo, mesmo porque isso aí deveria ter sido feito lá atrás, não só aqui no nosso município, para os coletores, para a Secretaria de Saúde, enfim, para todo o país aí, para fazer o teste. E quem tem, encosta e vai se tratar. Quem não tem, põe máscara e vai trabalhar. Não precisaria de ficar fechando o comércio e fazendo essa politicagem que hoje é feita em cima desse Covid-19. Vereador, recentemente o senhor havia feito um requerimento questionando a Prefeitura sobre o não pagamento da gratificação de servidores da coleta de lixo e até mesmo do SAMU, que tinham sido afastados por fazerem parte do grupo de risco ou até mesmo por terem pegado a doença. Como é que está essa situação? Sim, é outro absurdo. Eu fiz o requerimento indagando aí a possibilidade de não descontar e até de remunerar os que já teve desconto. Porque eles não... o pessoal que é de grupo de risco, que eles falam que tem mais de 60 anos, que teve um problema de saúde e que tem o grupo de risco, afastaram. Eles não pediram para se afastar. Na vontade deles, eles estariam trabalhando. As pessoas que se contaminou, que teve que se afastar para poder fazer o tratamento, elas não gostariam de pegar. Isso é uma pandemia que veio, que pegou todo mundo de calça curta e que eles não é culpado. Eu acho que esse prêmio tem que ser descontado de funcionários que perdem o dia à toa, que perdem o dia por uma dorzinha de cabeça, aqueles que gostam de inventar uma doencinha para poder não ir trabalhar, e que aprontam no serviço. Mas nesse caso aí, é um absurdo descontar. Isso aí é uma coisa que pegou de surpresa. Agora, o poder público cobra-se tanto das pessoas, cobra tanto até do funcionário e vai descontar do funcionário, ainda mais pessoas que trabalham no SAMU, que trabalham direto no contato, que atendem pacientes, acidentes, infartos, enfim, tantos outros. É um risco de contaminação iminente, como o pessoal da coleta de lixo. Então, é um absurdo descontar a premiação desse pessoal aí. O senhor fez um requerimento solicitando à Prefeitura que estude a possibilidade de reestabelecer o funcionamento de algumas secretarias, de alguns serviços públicos que estariam com um funcionamento mais restrito nesse período da pandemia. Qual é a preocupação do senhor nesse sentido? O senhor também recebeu alguma reclamação de morador? Recebi bastante reclamação, Angelo. Por quê? A pessoa vem, vamos citar, a pessoa vem, vamos supor, na Secretaria de Meio Ambiente fazer uma reclamação de um terreno sujo, como eu já procurei, e aí a secretaria está fechada devido à pandemia. Agora, eu acho que tem que se revezar e tocar o serviço. Então, não vai ter fiscalização, não vai ter atuação, não vai ter notificação das pessoas que estão com o seu terreno sujo, enfim, criando problemas aí, a vizinhos, enfim, a população, porque está com esse problema da pandemia. Outro absurdo, tem secretaria que trabalha até na parte da manhã, algumas até às 10, outras até às 11 e depois do almoço não vem. Aí eu te pergunto, o vírus só pega à tarde, no período da tarde, que eles ficam resguardados, na parte da manhã não pega. Então, é uma coisa, é um absurdo isso daí. Eu acho que tem que ter um atendimento, tem que ter um revezamento, tem que ter alguém lá, pelo menos, para receber um ofício, para despachar um ofício, para receber uma reclamação, fazer uma fiscalização para mandar uma notificação e manter a coisa em ordem, porque é um absurdo. Se fechar a secretaria mais cedo, ou em algumas, nem funciona, está fechado devido a pandemia. É um absurdo, tem que andar, a coisa tem que andar, desse jeito não pode continuar. O senhor solicita, inclusive, uma lista de funcionários que estariam em home office, o senhor quer ter um controle, quer saber como está sendo feito o funcionamento dessas secretarias. Sim, com certeza, mesmo porque eu não quero afirmar aqui, porque não veio a resposta ainda, mas eu tive aí pessoas que falaram para mim que há pessoas de grupo de risco afastado, mas tem pessoas também que não têm 60 anos, que segundo, sabe, não é médico também, por isso que eu quero averiguar, que diz que não tem problema de saúde nenhum para ser de grupo de risco, e que está afastado também. Vereador, o senhor fez um requerimento, questionando o prefeito municipal, o senhor pede informações relativas ao contrato firmado entre a prefeitura e a empresa responsável pela coleta de lixo aqui na cidade. Qual que é o objetivo do senhor com esse requerimento? O objetivo é que venha uma empresa capacitada e com condições de retirar o lixo da nossa cidade, porque até tivemos essa conversa aqui, no Fala Vereador, na oportunidade que vocês nos dão, quanto aos caminhões, problema de pneu, problema de peça, caminhão que quebra todo dia. Hoje mesmo eu me deparei com guincho trazendo um caminhão para Jaú. É todo dia, difícil o dia que não quebra, um, dois, às vezes três caminhão, atrapalhando todo o trabalho dos coletores de lixo e também da população. Já briguei muito até, inclusive, para passar a coleta à noite, que até agora ficaram de veia, até agora nada, para tirar um ferro usado para carregar caçamba, que não tem nada a ver com a coleta de lixo. Eu briguei meses e meses para tirar, que aquilo machucava a canela dos coletores, que atrapalhava o serviço deles. Para tirar isso, foi uma briga. Então, se serve engano, vence agora, em julho, o contrato dessa empresa. O senhor quer saber se vai prorrogar ou se vai ser feito um novo processo? Sim, se pode ser prorrogado, porque depende da licitação, pode ser prorrogado. Agora, se for prorrogar, então que cobre da empresa, que coloque caminhões melhores para fazer a coleta, que não vem dando esse problema aí para o pessoal. Vereador, o senhor não indaga o prefeito municipal, porque não foi feita a aquisição de um veículo, uma ambulância, para a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma emenda parlamentar, teria sido enviada pelo deputado estadual Estevam Galvão. O senhor que intermediou essa emenda? Isso, justo. Há um tempo aí eu recebia várias reclamações de pessoas que precisavam se dirigir e dirigia cidades foras aí para fazer exames, cirurgias, enfim, tantos outros, e chegavam na secretaria e não tinha ambulância para fazer. Então, até falei na tribuna da Câmara, na vez oportuna, de que os vereadores que pudessem pedir aos seus deputados emendas ou que enviassem veículos para fazer esse tipo de transporte, para poder estar, não é, tem muitos que entendem ajudar o governo, não é ajudar o governo, é ajudar a população que precisa. E eu, junto com o deputado Estevam Galvão, consegui uma emenda de 100 mil reais para aquisição de uma viatura, tipo ambulância, ou o que seja, uma van, para fazer o transporte dessas pessoas. A emenda já está aí há algum tempo, se não me engano, de dois a três meses já que está aí, depositada na prefeitura e até agora não fizeram a licitação para comprar a viatura. O mais difícil é o dinheiro, está aí. O mais fácil não faz, então eu quero saber em que situação que está para cobrar isso daí. Vereador, vamos falar agora um pouquinho sobre a região do Pouso Alegre de Baixo, que o senhor atua bastante. O senhor fez um requerimento recentemente endereçado ao DER, solicitando a limpeza das canaletas ali que ficam às margens da rodovia SP-304, nesse trecho entre Jaú e Pouso Alegre de Baixo. Esse serviço já chegou a ser executado em outras vezes ou não? Já chegou. Lá atrás eu já cobrei uma vez, inclusive, para tirar um barro que se acumula devido a essa sujeira que fica nessas canaletas. E aquele mato para, junta barro ali e vai se aglomerando e a água vai se juntando na pista como barro. Uma vez a gente teve um serviço feito de um morador de lá, o seu Ricardo Perim, junto com o seu filho, o Márcio Perim, que se dispôs aí com a máquina tirar aquele barro da rodovia. Nós lavamos todo o local, tudo, para que não tivesse perigo de um acidente, um carro derrapar ali e tantos outros. Há pouco tempo fiz o requerimento novamente cobrando, fizeram a capina do mato. Esse mato ficou na canaleta e eu peço a limpeza, porque na época de chuvas essas canaletas recebem a água que vem das estradas rurais. E junto com essa água vem o barro também e vai se acumulando e se torna novamente aquele problema que tivemos no passado. O senhor também solicitou ao prefeito que estude a possibilidade de reformar o banheiro localizado ali na Praça Arrigo Carinhato, no Pozo Alegre de Baixo também. Sim, fiz o requerimento. Como já falei várias vezes, eu faço e não deixo na gaveta, esperando a resposta não. Eu corro atrás, vou conversar com o secretário, com o prefeito, seja lá com quem for. Eu já falei por várias vezes, sou oposição, mas partidária. Eu acho que o cara sendo oposição ou não, ele tem que conversar, seja lá com o prefeito, com o secretário, ele tem que ir atrás. Para estar atendendo a população não adianta, só vir aqui e gritar. Tem que trabalhar e conversar, porque ninguém é bicho. Seja certo ou errado, mas tem que ter a conversa para poder estar trabalhando. Conversei com o secretário de governo, no qual intermediar junto ao prefeito, a possibilidade de pelo menos estar arrumando o material, que o pessoal do bairro, os restaurantes, o pessoal, se comprometem a pagar a mão de obra para que seja instalado e reformado aquele banheiro, que é de fundamental importância. Vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? É, eu que agradeço e toda vez que tiver oportunidade, fico grato por poder estar passando à população o trabalho que a gente faz. Tem muita gente que não acompanha nas sessões, mas nessa oportunidade fica sabendo. Essa foi, portanto, a prestação de contas do vereador Luiz Henrique Chupeta, do PP. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri